Que legal! Tu ouviu? Olha o outro! Tu queria ser esse? Aham! Aham! A Bébé está macacoa, olha! Lá ali, a placuinha! É o macacoa! É bonitinho! O outro saiu! O outro! O leão! Aquele lá! Bora! Olha lá, vai ele! Vai! Olha a música! Deixa o pai! Olha! Ih, papai! Você vai me atender pra fazer isso? Olha, papai! Meu cabelo é esse! Nunca vou deixar esse aqui! Nunca vou deixar esse aqui! Vai, papai!